Boa tarde a todos. Olha só, conseguiram, mas não foi nada fácil, viu? Uma família que mora no Gama acabou levando, por engano, o corpo de um homem que morava em Sobradinho, o seu Pedro de Albuquerque. A família de Sobradinho percebeu o erro ao vir buscar o corpo aqui neste hospital, no Cruzeiro, para o velório. E ele já não estava mais aqui. Aí começou a peleja, né? Procurar onde foi parar esse ente querido. E acabaram encontrando ele lá no Gama, encontraram o corpo com a família já pronta para fazer o velório por lá. E aí essa confusão toda, né? Aí aquele momento que já era de dor ficou ainda pior. O velório do seu Pedro lá de Sobradinho, então começou hoje pela manhã e o idoso será cremado amanhã. Nós conversamos com a neta dele que achou isso tudo um absurdo e ela comentou o caso. Falou que o vô jamais aceitaria uma confusão como essa, se arrastar como tudo isso. Vamos ouvir a entrevista dela. O máximo deles foi quando o funcionário lá ficou falando que não tinha por que processar o que, senão ia trazer a vida do meu vô de volta. E vocês pretendem processá-los? Vocês registraram a ocorrência? A gente registrou a ocorrência. Até na delegacia, os policiais lá ficaram chocados com a situação dessa. Nunca viram algo assim. A gente já estava numa situação triste para lidar com a perda, acostumar, tipo, a ideia de que ele não estaria ali, ter que arrumar as coisas, pensar nessas coisas que já são ruins. E aí quando vai lá buscar o corpo, ainda descobre que sumiu. E o meu vô, tipo, gente, é a pessoa mais calma do mundo, odiava confusão, transtorno, entendeu? Ele estaria aqui falando, para com essa confusão, menina, para, deixa essas coisas quietas.